A palavra é... Especial. Eu não sou especial. Não, não sou especial. Assim, você me ajuda no meu especial. Ó, grau. Só tenho óculos. Tá vendo? Eu não tenho nenhum grau. Nem leve, nem alto, nem forte. Não existe. Legal, né? Não tem grau. Se tiver um grau, assim, você tá dando óculos. Assim, você me dá, não tem grau. Essa que é a correta palavra. I have a dream. 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 Angel. Angel! Eu não sou Angel. Eu não sou Angel. Não sou Angel. Eu sou aquela. Uma coisa. Um monjinho. Eu não sou. Gente, eu não sou nenhum monjinho. se eu vou me dar pra me dar a mão pra... a cabeça é a rua. Me dá pra ir pra ir pra ir pra pants, pra ir pra praia, pra ir pro shopping. Mas quem é pra ir pra eu dar a mão? Se o Angel está atrás, vocês? Se é uma coitadinha? Não, eu não sou. Uh-uh. Estão enganados. Não me... Não para! Ele não é nada, você acha que tem muito dado. Uma coisa que eu lembrei. Então, gente, por favor. Especialmente a palavra mesmo. Hum! Entende? Calma aí. A história está terminada. Eu me lembro que eu estava no aeroporto. O que queriam? Vou caixar em mim. Pra quê? Caixar coisa de uma criancinha? Você é especial para isso? Enganados? Não sou especial. Não sou. Não sou especial, nem hoje, nem nada. Eu sou assim. Eu tenho orgulho. Morri. Ai, ai, minha barriga. Estou doente. Eu não sou doente. Não sou doente. Aqui estou aqui, olha. Como não brilhar? Será que isso é doente? Não sou doente. Não mesmo. Ó, gente, olha. Você não vai dar. Stop! Quando eu não ficar doente, eu tomo água. Adorei essa. É isso. Não sou doente. Eu explico várias vezes. Porque a síndrome de Down não é esse tipo de doença. Menos de cabeça. Menos de barriga. Menos de barriga. Se ficar doente é para ficar de cama. É provável que a síndrome de Down não é nenhuma doença. Hum, 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 hum. Não para. Fica aí. A síndrome de Down é uma questão genética. Entendeu? Ao todo. Não é anjinho. Não é doente. E não tem gal. Se não é especial. É o que é final?